Eu sou do canal Adriano de novo trazendo pra vocês agora Double Cross Mais um game gratuito da Twitch Prime Da edição de novembro Bem, agora eu trouxe pra vocês Double Cross Double Cross é um joguinho no estilo plataforma E que lembra muito, mas lembra muito Mega Man Pra quem jogou Mega Man aí no Mega Drive No Mega Drive tinha? Não, agora eu fiquei confuso Mas sempre que no Playstation tem E tudo mais, ó Tem até o poderzinho, carrego o poderzinho Eu tenho que quebrar os Os alvos Eu só não entendi ainda como é que faz pra quebrar eles Porque eu já ataquei Vamos ver Options Vamos ver Esse jogo não tem ele em... Ele não tem em português Não tem opção dele em português Vamos ver Ó, tem um E de ataque E aperta o F Para soltar o ataque forte Certo Ah, vai dar um soquinho Bem, eu aconselho quem for jogar Que conta que tem o joystick Porque... Jogando pelo teclado Não dá certo não Vamos ver se consigo Vamos ver se consigo... Aqui Abre Vamos ver o que mais tem Opa O que seria isso? Ah, tá Ah, então isso aqui na verdade Isso não é um ataque Ok Aqui Tiphn 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 Il Ha! Consegui! Hmm... Interessante... Ae... Bem, esse aqui é o tutorial, pessoal Que eu estou passando Um ataque forte Duas vezes, tá? Ae... Ah, ah, ah 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 Eu nunca posso pegar Um personagem Pelo que eu vi Oh, caramba Não Volta, volta, volta Tchá O que foi isso? Vou segurar a cura Use, segura a cura para Qual que é a cura? Caraca, qual que é a cura disso aqui? Descobrir Cura, 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 cura Ah, é o Shift Eu posso me curar? Isso eu não sabia que eu podia me curar Dodger Vamos ver o que é isso aqui O mouse 1 Então eu pulo e clico com o botão do mouse Ela faz como se fosse um Au Uma defesa dela E aí ela passa para os lasers Ok, o objetivo é chegar lá em cima Ai Mole mole foi Aí eu sou treinado por uma Margarida gigante Bem pessoal, esse foi o Double Cross, mais um game Gratuito aí da Twitch Prime Quem ainda não tem Twitch Prime, clica aí no link Da descrição, tem 30 dias Grátis, se você estiver vendo esse vídeo em novembro Você ainda pode baixar Esse game aí tranquilamente Para o seu PC E tê-lo para sempre Certo? E todo mês a Amazon vai trazendo Novos e novos games e eu vou apresentando para vocês A carinha deles aqui no canal Beleza? Quem não é inscrito, se inscreva Por favor, deixe seu like, seu comentário E eu vou ficando por aqui Obrigadão por ter assistido e até a próxima